Olá, Clarissa, tudo bem? Bom dia! Tudo bem e você? Agora tô, tô te ouvindo bem, agora parece que afirmou, hein? Você tá bem? Bom dia, boa semana pra nós, né? Uma semana de muita saúde. Olha que orgulho você adquirir o livro de Direito Mundial de AZ, olha! Olha o de Direito Civil, o volume único, que é esse aqui, ó! Que legal! Esse livro é fantástico, você vai gostar, viu? Bem legal! Ó! Que legal! Que orgulho, hein? Parabéns, doutora! Muito obrigado pela confiança! Essa leitura vai te ajudar muito, você vai gostar bastante, viu? Muito legal, muito feliz! É verdade, o uso campeão tem muito proveito, quando a gente sabe utilizar, e eu falo que na faculdade de Direito a gente aprende o quê? Cinco espécies? É muito pouco, né? É muito pouco! Na prática, hoje, no Brasil, tem 36 espécies. E tem dois projetos de lei, que podem surgir dois dos campeões aí a qualquer momento, até o final do ano. Então, e pior que tem curso que você paga caro, pra pessoa te dar cinco espécies dos campeões, e você fala, não, só tem cinco espécies na prática. Mentira, né? É que ele ou ela não sabe as outras, não quer ensinar porque não tem conhecimento, e quer vender curso. Hoje em dia virou muita venda de curso, né? Tá muito cansativo, enjoativo, né? Né? É. Eu falo que o YouTube, ele tá muito, muito poluído. Conta comigo. Vamos lá, esses casos cabeludos são bons, hein? Tá bom, tá bom. Fica à vontade. Então, a doutora tem um caso que a matrícula, a área de terra, é 60 hectares. Isso aparece na matrícula, né? É matrícula ou é transcrição? Já é matrícula? Já? Matrícula, matrícula. E a área verdadeira, a área fática, a área real é 70 hectares. Então, a matrícula tem uma diferença de 10 hectares a menos. Olha, é só caso cabeludo, a doutora também. É. Essa terra tá inventada. E ela faleceu quando? Quando que ela faleceu, doutora? 2006. Tá. Ela deixou muitos herdeiros, muitos filhos? Deixou? 14 herdeiros. Então, de 14, 14 herdeiros, 12, 12 falou, não quero gastar dinheiro, ó, vou vender os direitos hereditários. Então, vamos lá. Então, em 2007, um dos herdeiros morava lá, meio que cercou o local ali, né? Cercou. Tá. Então, dois herdeiros, um cercou de um ao outro, cercou do outro, falou, daqui ninguém me tira, daqui não sai, né? E ficou em volta os sessionários ali. Pode, pode... Pode, pode mostrar sim, doutor. Ah, tá dando pra ver. Ótimo. Vou até pintar a tela aqui, ó. Pronto. Ótimo. Tá. O que que é esse risquinho vermelhinho? O que que é, doutora? Essa bolinha aí. É a área onde eles estão. É. É. Ah, tá. Tá bom. Então, os herdeiros... Os dois herdeiros que ficaram, ficaram lá no meio. E tem saída pra eles? Tem servidão? É. Um ficou no meio. E os dois herdeiros que ficaram, eles têm saídas individuais, servidões, né? Tem, né? Tem, tá. Ótimo. Ótimo. Até hoje. Ele enros... Esse inventário enroscou por quê? Enroscou por causa da citação? É. Então, foi embora. Nossa senhora. Quando você pensa que a situação tá ruim, ela piora. Quando você pensa que tá ruim, o negócio piora. É. É. Ah, tá. A irmã que tinha... Na verdade, os dois herdeiros que... Os dois herdeiros, na verdade, que ficaram na posse e não venderam os direitos hereditários, com a morte de um herdeiro, a irmã pegou e pulou pra cá também. Né? E ela hoje, ela tem a posse de tudo? Não porque é de ser parado, né? Uma no meio, outra na ponta, né? Mais cinco tais. Tá. Tá. Nossa, então, o irmão faleceu, já foram e venderam a sessão, os direitos dele também. Também venderam. Hoje ela tem a posse fática. Ela tá num lugar lá, mas ela sabe que alguém comprou a sessão de direitos... Então... Tchau. 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 Amém. Ele alega que o contrato verbal não tinha nada. Mas a causa de pedir, não é isso? Na verdade, o processo, quando tem a mesma causa de pedir as mesmas partes, ele tem os mesmos elementos. Ou seja, falta o interesse processual. Lito de dependência. Lito de dependência. E literalmente era, né? Não é, doutora? Literalmente era. Porque o pedido que ele fez, o outro fez também inverso, né? Um como réu, outro como autor, né? Houve a juntada dos processos. Como a doutora legou ali de dependência, o juiz fez a conexão dos processos. Da integração de posse dele, como autor e dele como réu. Ficou com o autor como réu no processo. Tá. Reconvenção. Reconvenção. Verdade. Perfeito. Tinha que ser feito pedido contraposto e não reconvenção. Tá certo. É. E essa audiência, doutora? Essa audiência, ela é de justificativa, justificação? Ou foi uma audiência, chamada audiência de instrução e julgamento? Instrução e julgamento. Tá. Tá. Agora, a doutora tá divulgando pra quem? Pra quem tá na posse ou pra pessoa que não tem a posse? Pra herdeira. A herdeira que tá na posse, né? Que tem a posse. Tá. Não. Não. Deixa... Eles têm influência com os juízes, mas são fracos, né? Parte processual. Não. Doutor... Conta comigo. Você tem um mentor aqui, mais que um professor, você tem um amigo. E a doutora vai ficar conhecida como advogada ramba. É o ramo. É o ramo. É porrada de todo lado. Parabéns, doutora. Não vou lá, sessão. Não vou lá, sessão. A doutora fez o pedido de remoção do inventariante. É, a confusão é grande. A confusão aí é grande, porque tá envolvendo direitos hereditários, só que ao mesmo tempo tão brigando por direitos de posse. Ou seja, tão atirando pra todo lado. Todos eles, né? Ninguém quer sair perdendo aí, né? Né? Agora, doutora. A doutora chegou em pensar no uso campeão? Tá. Tá. É. É. Sim. 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 não tem nem como, não tem nem sentido mas será que é isso? nossa o judiciário pela propriedade chegou a hora chegou a hora do usucapião não dá pra gente fugir dele não infelizmente o judiciário está muito ruim o nível do judiciário, caiu muito tem muito juiz aqui faz o que quer, né? faz o que quer é ou seja, o judiciário parece que o judiciário local aí não quer ajudar, né? parece que implicaram, né? não é? parece que implicaram doutora, faz o usucapião influência e cidade menor não dá pra gente falar que isso não ocorre ocorre na cara, né? a influência de um com o outro, o prefeito isso é normal, não tem jeito o ser humano é terrível eu não acredito no julgamento neutro eu só acredito no dia que for robô e olha lá, hein? porque o homem vai ter que alimentar o robô então se ele quiser fazer algo errado, né? ele vai vai alimentar de informações erradas o robô doutora, faz o usucapião sim só que esse usucapião a doutora está divulgando bem no caso é um caso difícil, um caso complexo mas nesse caso a doutora tem que fazer o usucapião porque a briga ela já está dos dois lados posse e direitos sucessórios no direitos sucessórios a doutora já fez o que tinha que fazer pedia a remoção do inventariante a doutora foi muito inteligente na briga possessora a doutora também fez o que tinha que fazer só que chegou a hora com essa posse que a cliente acabou desenvolvendo chegou a hora de fazer uma ação do usucapião e essa ação do usucapião é um usucapião complexo, né? porque não vai ser copia e cola do Gogo, não vai ter que ser aquele usucapião bem montado o que a doutora vai ter que fazer nesse usucapião? não pode esquecer e é importante, viu, doutora? alegar a posse exclusiva da sua cliente porque ela tem a posse exclusiva, né? tem o detalhe, as teses aí pra doutora conseguir sucesso na demanda são algo em torno de cinco teses a primeira seria a posse exclusiva tem que alegar a posse exclusiva e detalhe, hein como a área ela tá localizada em áreas diferentes a doutora tá pensando em fazer o usucapião também da outra ponta? porque dessa área que o irmão morreu e ela assumiu a posse é o usucapião e da outra área pra regularizar também é o usucapião só que vai ter que ser o usucapião separado como não é parede com parede vai ter que ser ações e o usucapiões separadas, entendeu? eu faria já das duas eu faria das duas ah, mas a posse indireta dá pra fazer o usucapião também, entendeu? o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a posse indireta indireta e alternada mesmo que ela não emprestasse pro filho ela tomasse conta é posse alternada, entendeu? é a doutora consegue usar aquele fator do parágrafo único do 1238 de 36 espécies o que a doutora pode fazer? pode escolher o 1238 do Código Civil só que o parágrafo único existe a redução de 15 pra 10 aí já atinge o que ela tem de posse, né? dá pra fazer dá pra fazer esse pedido de redução o nome desse usucapião pra doutora ter vantagem é ação declaratória de usucapião judicial habitacional esse é o nome correto dessa ação de usucapião ação 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 declaratória de usucapião judicial extraordinário extraordinário extraordinária habitacional e aí o que a doutora vai fazer? vírgula conforme conforme artigo 1238 e parágrafo único do Código Civil que ele mora lá, né? pode, pode alegar sim na verdade a doutora pode trabalhar uma peça não entrando muito no mérito só falando que ela tem a posse ela tem a posse direta e indireta alternada ela tem posse pro usucapião se a doutora não quiser entrar muito em detalhes é bom porque senão eles não podem bater em matéria de defesa como o judiciário aí é fraco, né? são juízes que julgam tudo julga direito do consumidor julga divórcio separação depois vai julgar o usucapião não é juiz juiz estudioso normalmente, né? os assessores então o que eu faria? eu não falaria muito não eu falaria que ela tem a posse aí eu juntaria os comprovantes no nome do filho dela não tem problema a posse indireta tá pacificada mas eu não daria essa abertura pra eles usarem numa habilitação ou tese de defesa ou o judiciário confundir porque é um judiciário já tendencioso, né? então eu falaria mais da posse eu não entraria muito em detalhe conforme eles... eu falaria que ela tem a posse há 15 anos mas eu trabalharia com o pedido de redução porque o judiciário a hora que olha pro processo vai falar opa, ela tem os 15 anos mas ela pode usar até os 10 eu acho que isso gera um fator psicológico importante eu trabalharia com esse usucapião o judiciário ele pode dar o de 15 anos tem uma decisão agora que cabe o princípio da fungibilidade do usucapião então se o juiz a juiz, o desembargador ministro entender que não é aquele usucapião pode encaixar outro cabe fungibilidade no usucapião mas eu trabalharia com esse porque é o fator psicológico é o fator de redução por mais que ela tenha mais que 10 anos de posse e 15 eu consigo provar olha a juiz tem 15 mas eu tô trabalhando com o de 10 aqui eu acho que esse fator a gente acaba ganhando nesse sentido entendeu? na verdade a citação vai ser dos confinantes dos confrontantes registrais tabulares então esses confinantes olha que interessante esse caso é bem complexo bem legal por causa disso porque a área é grande ela tem a posse de duas partes da área a do meio e a da ponta os dois casos são ações de usucapião inclusive as duas ações são iguais ação declaratória de usucapião extraordinária habitacional então mesmo usucapião para cada uma nesse caso o que tem de interessante também o que vai ajudar muito aí é a topografia se ela já tiver a topografia ótimo se ela não tiver o ideal é que faça uma topografia para separar bem a área tem? ótimo que legal é topografia ou é georreferencial? deve ser até georreferencial ah, então ótimo olha só ela está bem de documento então eu faria duas ações de usucapião ficaria o nome das duas ação declaratória de usucapião extraordinária judicial ou judicial extraordinária habitacional eu faria a distribuição das duas nessa ação eu fundamentaria com 1.238 o código civil parágrafo único e enunciado 492 da 5ª jornada de direito civil enunciado 492 da é 492 492 da 5ª jornada de direito civil esse enunciado ele diz o que? que a posse é um direito sui generis como nós temos do outro lado um inventário que está em discussão remoção de inventariante é muito importante trabalhar com esse enunciado porque esse enunciado o juiz ou a juíza preguiçoso preguiçosa ou assessor assessora ele vai falar o que é esse enunciado? a hora que ele parar para olhar esse enunciado se ele não lembrar e provavelmente não vai lembrar porque é atual ele vai fazer o que? ele vai fazer uma reflexão ele ou ela que a posse é um direito sui generis um direito à parte não se vincula o direito de posse com direitos hereditários entendeu? agora não tem não tem não dá eu não sei se a doutora alegou isso mas a doutora poderia ter alegado ou pode alegar daqui para frente na defesa o língua possessório o que é o língua possessório? eu até falo do língua possessório nesse livro que a doutora adquiriu está aqui na capa língua possessório é uma situação que a parte é o que acontece com eles não tem a posse eles não tem a posse inclusive há muito tempo não tiveram e também não tem o registro porque se o inventário não chegou ao final não foi expedido o formal de partilha e se não foi expedido o formal de partilha não dá para registrar se tivesse registrado o formal de partilha cada um se tornaria coproprietário aí é uma briga diferente só que tem um julgado muito interessante que vai ajudar a doutora também vamos dizer que eles corram para fazer o inventário vamos dizer que tudo é errado no inventário a doutora não consiga a remoção do inventariante o inventário começa a andar rápido sai o inventário formal de partilha mesmo registrando o formal de partilha todos eles vão se tornar coproprietários não cabe reivindicatória de coproprietário contra coproprietário entendeu? então se isso acontecer por uma fatalidade um colega nosso advogado distribui correndo uma ação reivindicatória a doutora consegue pegar ele pela saída ele ou ela porque não pode em regra a ação reivindicatória de coproprietário contra coproprietário porque é ação petitória entendeu? se isso acontecer eu estou jogando isso para a doutora já guardar essa sementinha agora na situação atual uma boa tese de defesa na ação de reintegração de posse é o limbo processório o que é o limbo processório? eles não tem a posse nunca tiveram e também não tem a propriedade porque o inventário está em andamento existe o que? uma expectativa de direitos hereditários nesse momento só então não tem a posse e nem propriedade por isso essa tese do limbo processório é importante alegar nem que seja numa réplica razões sinais após audiência porque o juiz vai ver o juiz ou a juíza vai ver que é uma tese atual limbo processório é o que? é uma situação que a pessoa não tem posse não tem como ganhar a possessória ela não tem posse nunca teve e não tem o registro também entendeu? vai ser vai ser uma grande dica que eu dou para a doutora eu acho que um grande segredo desse uso de capéu que a doutora vai fazer muitas vezes a gente quer no uso de capéu a gente quer apontar os confrontantes a gente quer apontar já sai apontando explicando na própria peça nos pedidos esse tipo de uso de capéu o que é interessante a doutora fazer e aí é um segredo muito legal a doutora pode pedir no uso de capéu lá no pedido que o juiz peça um ofício para o cartório para que o cartório faça o levantamento dos reais confinantes isso já acontece na prática na prática o uso de capéu o juiz ou a juíza tem que pegar o processo o processo é digital manda lá para o cartório o cartório faz esse levantamento quando a gente nós advogados nós já colocamos na peça os confrontantes se não bate com esse relatório feito pelo cartório de imóveis competente o juiz pede para emendar porque nós indicamos os confrontantes errados e é muito comum acontecer isso então isso em regra já acontece o juiz já vai mandar o juiz ou a juíza para o cartório e o cartório vai fazer o levantamento dos reais confrontantes mas o que a doutora pode fazer não apresentar esses confrontantes pede a citação requer a citação dos confinantes pessoas confrontantes após a averiguação ou análise feita pelo cartório de registro de imóveis dos reais confrontantes e aí pede requer que seja despedido um ofício enviado ao cartório para que sejam apresentados os reais confrontantes isso já acontece na prática mas pega um juiz uma juíza fraca fraco que não conhece o procedimento de uso campeão ele enrosca ele não sabe fazer isso automático o que deveria acontecer então a doutora já consegue se livrar disso para não ficar citando a pessoa errada entendeu na prática o cartório vai levantar quem são os confinantes tabulares quem que é os confinantes do imóvel porque o uso campeão por mais que seja pedaços da área o cartório vai levantar os vizinhos do lado aqui ó os vizinhos o cartório vai entregar isso a doutora vai fazer o que vai seguir o cartório pediu para não entrar em contradição não entrar em conflito com o cartório nem com o judiciário por isso esse seria um dos segredos nessa ação dos campeão é não sair desesperado apontando o confinante deixa o cartório entregar isso a gente segue o cartório entregar entendeu na verdade o cartório se o cartório é detalhista o cartório faz ele vai se interessar vai aprofundar a área quem são os confrontantes mas o cartório em regra não faz isso o cartório quer entregar o pedido do ofício e trabalhar então o cartório não vai se amarrar aos detalhes o cartório vai fazer cumprindo a legislação o cartório vai entregar os confinantes da área da matrícula maior da área maior e a doutora está cumprindo a regra vai embora vai embora vai pedir a citação e vai regularizar a situação fática do imóvel eu usaria essa estratégia eu iria pedir a citação dos confinantes mas eu não iria apontar quem são eu iria pedir a expedição de ofício e que o cartório faça esse levantamento pelo princípio da cooperação e celeridade processual entendeu pode colocar pode colocar isso no pedido porque as vezes a juiz ou o juiz é mais perdido então requer a citação dos confrontantes vírgula localizados através do relatório do cartório de imóveis ou a conforme relatório ou levantamento do cartório de imóveis competente vai ser outros é porque em regra no uso do capinhão nós temos que citar os confinantes ou confinantes ou vizinhos vários nomes nós temos no Brasil esses confinantes o termo correto que nós usamos eles vão ser citados por quê? porque eles são tabulares ou seja é vizinho com matrícula mesmo então é vizinho que tem matrícula aqui matrícula não depósse entendeu por isso aqui pode 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 indicar mas eu não teria esse trabalho não porque dá trabalho pra indicar a doutora vai ter que fazer um levantamento eu já eu pedi eu faria eu faria o pedido da citação dos confinantes mas eu faria a citação dos confinantes a serem apresentados pelo cartório o cartório tem que fazer serviço ele faz entendeu entendeu yeah E aí E aí Valeu um disso, na verdade Na verdade ele está tentando ganhar um desespero Ele está tentando ganhar um desespero Reintegração de posse, sem posse Sem propriedade Ele está tentando ganhar no grito para forçar um acordo Talvez ela pague alguma coisa para ele Não é? Peredagem 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 Ele fez isso Agora a doutora consegue A doutora tem trabalho Ah, tá A doutora nesse caso tem bastante trabalho para fazer Porque olha só doutora Duas ações de uso campeão Artesanais Porque a doutora vai Eu vou até te ajudar Nós vamos fazer um croquis juntos Além dessas ações de uso campeão Que a doutora precisa fazer Para conseguir consertar a posse E transformar em propriedade E vai usar muito bem com matéria de defesa A doutora, se a doutora quiser E o cliente quiser Pode fazer a ação declaratória de nulidade das sessões Só que aí o fundamento é o que? O fundamento é afrontar o artigo 108 do Código Civil O fundamento é esse A ação declaratória de nulidade De ato jurídico Entre parênteses A doutora pode colocar na ação Seção de direitos hereditários Qual que é a tese dessa ação Para a doutora ganhar Afronta ao formalismo exigido Pelo artigo 108 do Código Civil A grande tese da doutora Para ganhar essas ações É afronta ao artigo 108 do Código Civil Por quê? Toda transação imobiliária Acima de 30 salários mínimos Tem que ser feita por escritura pública E ter anuência de todos os herdeiros E anuência de todos os herdeiros não tem Escritura pública também não deve ter usado Deve ter sido um instrumento particular Afronta Porque a herdeira com certeza não assinou isso Então não tem anuência dela A doutora bate nisso Bate nisso Fala que tem uma afronta E tem vícios de formalismo Não foi feito por escritura pública E também não tem anuência de todos os herdeiros Entendeu? Foi por escritura? Então ótimo Ah tá Então bate nesses dois pontos Fala que apesar de ter sido feita por escritura pública Não tem anuência É É Olha lá Ou seja A escritura pública Ela é nula Nula de todos Nula Depois o cidad E você vê né Um tabelhão fazendo uma Né doutora Um tabelhão fazendo uma besteira dessa Depois tem tabelhão que quer ensinar o sujeito a advogar Né? Aí você fala Meu Deus do céu Não tem lógica Né? Não A doutora tá É É É É É verdade mesmo Tem carturário que trabalha 30, 40 anos E não aprende a fazer Não quer saber de aprender Ou ainda né Faz mal feito Sabe que tá fazendo errado Mas não quer perder o dinheiro né Os emolumentos né É absurdo né Absurdo Tá Coisas de Brasil Eu faria Tá Ou seja Ela tem uma posse maravilhosa A doutora A doutora assumiu um caso difícil Um caso A doutora assumiu um caso difícil Um caso complexo Mas a doutora também O lado bom Que a doutora tem boas teses pra trabalhar né Tem boas teses Agora doutora A ação declaratória lá Então ficou assim ó A ação declaratória De nulidade de ato jurídico Ou a doutora pode trabalhar com o nome da ação A ação declaratória de nulidade de escritura pública Viu? Outro A ação declaratória de nulidade de escritura pública A doutora pode pedir a desconstituição da escritura pública Por falta de requisitos e pressupostos Vício de A tese é a vício de formalismo A tese é a vício de formalismo Eu faria No nome da sua cliente Porque quem tem a posse hoje É a sua cliente Não é? Eu faria no nome dela Porque fazendo o nome de outra pessoa Depois ela vai ter um custo Ela vai ter um gasto Pra transmitir pro nome dela Ela vai ter problemas de novo né Então eu faria direto o nome dela E como a gente tá pensando Em usar muito bem A súmula 237 do Supremo Em matéria de defesa Para uma outra ação que possa vir Talvez até uma extinção de condomínio Porque Qual que é o problema hoje? Sabe doutora? Eles estão desesperados Eles estão desesperados Fizeram uma reintegração de posse Sem ter posse Mas amanhã ou depois O inventário chegando ao final O que eles vão pensar em fazer? Eles vão pensar em fazer Ou a ação de extinção de condomínio Para que o imóvel vá a leilão E possa ser rematado por alguém Pode ser que eles pensem Em fazer uma ação de arbitramento de aluguel Entendeu? Então Pensando nisso Nessas ações que possam vir Depois do fim do inventário Com o registro formal de partilha Eu sem dúvida nenhuma Eu já faria uso campeão agora Das duas áreas Para usufruir muito bem Da Súmula 237 Uma vez que o processo Não chegou ao final Após continuar sendo Manse pacífica Entendeu? É É Súmula 237 Súmula 237 Do Supremo É do Supremo Ele na verdade Ele vai ser de 10 anos Ele vai ser uso campeão De 10 anos Com pedido Alternativo Caso não entenda Vossa Excelência Que seja aplicado O parágrafo único do artigo Entendeu? Caso Vossa Excelência Não entenda Que seja O uso campeão De 10 anos Que seja De forma alternativa Julgado procedente O uso campeão Do parágrafo único É o 1238 Parágrafo único Do código civil Mas aí a doutora usa Usa a tese da soma da posse Eu vou fazer um croque Com a doutora Pra ajudar Quer ver? Vamos fazer juntos aqui Quer ver? Vamos começar O endereçamento vai ser Então pra vara civil Porque não tem vara especializada aí Qualificação Nós fechamos juntos Doutora Eu tô aqui pra te proteger E te ajudar Nós fechamos juntos Vai ser no nome dela Não é isso? Legal Esse uso campeão Não tem réu É uma ação declaratória Então não tem réu O nome da ação Vai ficar assim Ação declaratória De uso campeão judicial Extraordinária É habitacional Vírgula Conforme 1238 Parágrafo único E enunciado 492 Da quinta jornada Direito civil Nesse uso campeão Nós não vamos colocar um réu Porque não tem réu Não é infarço Não é contra ninguém Lá no sistema do TJ Nós vamos cadastrar Porque o sistema do TJ Nos obriga Mas réu não tem Lá na frente Dos pedidos Nós vamos pedir a citação O que eu faria Antes dos fatos Porque a gente já vai Para os fatos Mas antes dos fatos Como é um uso campeão Diferente esse Eu trabalharia com preliminar Então eu abriria assim Antes dos fatos Das preliminares Nessas preliminares Eu começaria com a preliminar 1 Do pré-questionamento Ao princípio Da função social Da propriedade Eu explicaria Nessa preliminar Que o julgado Improcedente De um uso campeão De mais de 15 anos De posse Seria totalmente Uma afronta Ao princípio Constitucional Da função social Da propriedade E diante de uma situação Dessa Que acreditamos Que não vai ocorrer Mas se ocorrer Existe uma questão Chamada pré-questionamento Para efeitos recursais De recurso especial Extraordinário Pois é uma situação Que não pode ocorrer Não pode ser feita Para o judiciário brasileiro Essa injustiça Alguma coisa assim Entendeu? Porque olha Olha que legal O juiz ou a juíza Local Ou assessor ou assessora A hora que olhar A peça da doutora O processo é digital Ele vai falar Nossa A doutora está até Com sangue nos olhos Aqui A doutora já pré-questionou A doutora está com a fala É É É É É O juiz ou a juiz O assessor Vai olhar e falar assim Nossa A doutora Está um ramo Ela está bem preparada Olha só O assessor O assessor Vem cá Vamos julgar esse caso Com mais calma Separa aí Que eu vou participar Do julgamento Porque olha só Ela está pré-questionando Quem ela está dando Um recado para nós Ela está dando uma carteirada Se ocorrer uma injustiça Eu vou até Brasília Entendeu doutora Logo no começo Entendeu É Faca na caveira É É Tem Ainda mais que é Ainda mais que a justiça local A doutora já sabe Que tem influência Tem amizade Então Já está dando uma carteirada Se vocês Enrolarem aqui E julgarem mal Eu vou correr até Brasília Já estou pré-questionando Na inicial Na exordial Entendeu É Tem que pensar no recurso Alto nível Já faz uma peça Alto nível É Faz Faz confusão Justiça Faz Faz confusão Tchau Tchau Amém. Ainda bem que a sua cliente pegou uma advogada boa, estudiosa, lutadora, porque vou falar uma coisa, o show de horrores aí, né? O cartório é ruim, o cartório é péssimo, faz escritura pública que não poderia fazer, o juiz tem amizade, o advogado do outro lado não conhece o processo, doutora, que show de horrores, ainda bem que a doutora vai destacar aí, vai se destacar. Ah, louco. Depois fala... É, é. Ah, ok. Não é assim não. Tem lei. É, e outra coisa. É o que a doutora falou. Vira uma zona. Já tá uma zona, né? Não. Mas você sabe que o país, sempre foi um país complicado o nosso, né? Juízes no Rio de Janeiro criaram uma associação de estudos. Quando batiam os campeão lá, no Rio de Janeiro, para alguns juízes, em alguns locais, os juízes julgavam o processo extinto, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir, porque eles alegavam na sentença que tinha que ir no cartório primeiro. E eles fundamentavam a sentença com o enunciado da associação e pesquisa deles, criada por eles. O que é isso, né? Ainda bem que o Supremo Tribunal de Justiça vem mandando o bem no uso do campeão. Foi lá e cortou as asinhas e falou, ó, esse enunciado não vale nada, não. O que é isso, né, doutora? Só faltava essa, né? Esse uso do campeão, doutora, eu faria assim. Primeira preliminar. Primeira preliminar. Eu faria afronta, pré-questionamento ao princípio da função social da propriedade, ao princípio constitucional. Já pra dar a carteirada. Falou, opa, não tô brincando aqui, não. Entendeu? Eu trabalharia com pelo menos cinco preliminares aí, provavelmente. A segunda preliminar que eu iria trabalhar, doutora, eu iria trabalhar da jurisprudência pacificada do STJ. Preliminar 2. Antes dos fatos, hein? Preliminar 2. Da jurisprudência pacificada do STJ. Aí eu iria trabalhar no texto. O uso campeão de herança está pacificado pelo Supremo Tribunal de Justiça. É possível, uma vez que tem a posse exclusiva, a gestão exclusiva do imóvel, todos os pressupostos do campeão, conforme RESP 1631 859. 1631 859. O que que diz esse RESP? Que é possível os campeões de herança, é possível, basta ter a posse, uma espacífica nos nomes, os pressupostos, basta ter também aí a posse exclusiva, a gestão exclusiva do imóvel, entendeu? Então, seria a nossa segunda preliminar, hein? Comum, procedimento comum, que é um absurdo, né? Porque, olha o caso que a doutora está divulgando, é muito complexo, né? Mas é procedimento comum. Comum. Coloca, coloca já, coloca no processo, o uso campeão não tem audiência, em regra, né? De instrução e julgamento. Não é comum ter. O judiciário só marca a audiência de instrução e julgamento quando a parte pede, e aí a doutora pode pedir no pedido, sobre pena de cerçamento de defesa, já pensando no recurso de apelação, a tese, e o juiz, ou a juíza marca essa audiência de instrução e julgamento, normalmente quando o processo se torna litigioso, o uso campeão. Porque, em regra, ele nasce consensual, de jurisção e voluntária. Quando ele se torna litigioso, aí o juiz ou a juíza marca essa audiência de instrução e julgamento para escutar o outro lado, mas não é comum. De cada 100 ações, o uso campeão 99 não tem audiência, porque é prova documental. Eu fui trabalhar, nós falamos de duas preliminares, né? A primeira, a primeira foi, então, do pré-questionamento ao princípio da função social da propriedade, não foi? A segunda preliminar nossa foi a jurisprudência jurisprudência pacificada, a doutora pode até puxar, sim, da jurisprudência pacificada do STJ, né? Do STJ e da tutela de evidência. Por que é uma tutela de evidência? Tem um julgado, a doutora pode bater nisso, se o juiz quiser, antecipar o julgamento e o uso campeão é muito difícil, né? Porque ele vai apurar, ele vai fiscalizar, mas chama atenção, né? Chama atenção e de que é tutela de evidência? É um caso já julgado. E essa questão do uso campeão de herança é uma tutela de evidência, porque já está julgado, está pacificado que pode. Vai bater em terceiro grau e a terceira e a quarta turma vai falar que pode cumprir os requisitos. já entra com recurso. E como a doutora... Na verdade, se for decisão definitiva, é o recurso de apelação. De apelação. E a doutora tem que preparar essa peça nesse estilo? Por quê? Porque a doutora sabe que tem influência na cidade. E juiz corrupto. Corrupto é o que mais tem, né? Infelizmente, né? Interesse na causa. Aí faz agravo. Mas aí a decisão... O agravo seria para decisões interlocutórias. Uma justiça gratuita que a doutora pediu e não deu. Entendeu? O agravo. É. É. Porque era decisão interlocutória. É. Está certinho. E doutora, vamos ser sinceros, nada ajuda o advogado à advogada. Porque lá no papel do judiciário aparece sentença. Então o advogado naquela correria, advogado à advogada, opa, sentença é recurso, né? Deveria aparecer o nome bonitinho, sentença interlocutória. Mas parece que fazem de tudo para não ajudar o advogado à advogada, né? Não é? Não é? O recurso certo. a advogada, né? E doutora, você vê como que é o uso campeão? É, existe o princípio da fungibilidade para recurso também, mas dependendo do interesse do judiciário não vai dar, né? Esse é o problema, né? Você vê como o uso campeão é um assunto complexo? Como que você vai aprender o uso campeão extrajudicial e ficar ali? O conhecimento, infelizmente, do carto horário é limitado, né? Porque ele fica atrás do balcão ali, então ele conhece o processo de uso campeão extrajudicial. E o uso campeão judicial, administrativo, é muito mais, é muito mais complexo, né? Olha que o uso campeão diferente que a doutora tá fazendo. Eu trabalharia com uma terceira preliminar aí, hein? Eu trabalharia com uma terceira preliminar que seria a averbação premonitória. Da averbação premonitória. Premonitória. A averbação premonitória. A averbação premonitória, o que a doutora vai fazer? Vai pedir pro juiz, em preliminar, antes dos fatos, que eles peçam um ofício, ele ou ela, mande para o cartório pra constar na matrícula desse imóvel, na área maior, seja a transcrição ou matrícula, constar uma averbação que está sendo feita o uso campeão dessa área. Isso eu faria nos dois, viu? Nas duas ações. Aí a doutora vai falar, mas pra que isso? Vai gerar publicidade. Vai evitar dupla venda, tripla venda. Como a doutora já está pensando numa nulidade, isso vai ajudar. Porque a família ali está de má fé. Ele sai vendendo direitos hereditários que não tem posse, sai vendendo de cessão de direitos possessórios sem ter. Então a doutora já consegue com isso que essa informação gere publicidade. Apareça na matrícula do imóvel, entendeu? Eu? Fala. É ela... Ah, eu faria isso, doutora eu faria essa preliminar, essa terceira preliminar ela, quer queira quer não queira, é uma vitória sua é uma vitória da sua cliente, porque dificilmente o juiz ou a juíza não vai dar e vai constar uma verbação que existe o uso do capelo em andamento, entendeu? Eu faria mesmo momento mesmo momento não vai, vai longe, essa briga vai longe o uso do capião não para o processo de inventário não, o inventário vai continuar andando vai continuar andando, se a doutora perceber que está próxima à expedição do formal de partilha a doutora pode fazer uma petição informando que não conste aquele imóvel no formal de partilha, uma vez que esse imóvel é objeto de uso do capião e pede a suspensão então a doutora pode fazer isso ou se a doutora já ganhou o uso do capião já saiu a procedência do capião faz uma petição e forma para retirar aquele imóvel dos bens, do esporio, uma vez que não consta mais de propriedade do falecido ou da falecida entendeu? e as duas ações a declaratória de nulidade da escritura pública porque o tabelião cometeu um erro grave tem muito tabelião que erra muito na verdade esse documento foi muito mal feito por isso a doutora está de parabéns é um caso complexo é um caso difícil está advogando bem está quebrando a cabeça está estudando mas foi um show de horrores você vê o advogado que fez o advogado ou advogada que fez o contrato fez o contrato errado não era a cessão de direitos hereditários era a cessão de direitos possessórios outra coisa se fez cessão de direitos hereditários tinha que ter a anuência dos outros herdeiros então foi erros grosseiros de todo lado não caberia não caberia não caberia foi uma falha foi uma falha não caberia a cessão de direitos hereditários não foi uma falha qual que é o problema aqui? tem juiz e juíza que não vai no fórum tem juiz e juíza que põe na mão do assessor assessora pra julgar tem aquela quantidade enorme de processo não é julgado de forma artesanal com amor caso por caso como uma pessoa não, eles julgam de qualquer jeito julgam da forma mais fácil esse é o problema do judiciário então claro que isso daí tem, tem na verdade a anuidade ela pode pode a verdade uma só a anuidade é tão grave que não tem prescrição e a anuidade é tão grave que de ofício pode ser declarada mas eles dificilmente eles vão declarar a doutora tem uma carta na manga que é a ação declaratória de anuidade agora esse uso campeão depois pra te ajudar no croquis doutora depois dessas preliminares o que eu faria? ela precisa de justiça gratuita? então a justiça gratuita seria a quarta preliminar tá? e ela tem ela é idosa? então se ela é idosa dá pra usar 75 então ela é chamada de super idosa você viu? tem o idoso e o super idoso a partir dos 70 é o super idoso é 10 e 9 então a doutora trabalha com 5 preliminares aí vamos conferir essas preliminares primeira pré-questionamento tá aí tá? segunda isso perfeito a quarta justiça gratuita né? posse exclusiva pré-monitória 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 e o prioridade processual em virtude do idoso aí a doutora vai pra onde? vai pros fatos nos fatos a doutora vai trabalhar com a posse mas pacífica animus dominis animus domini né? que é o termo correto que seria os pressupostos do campeão depois dos fatos dos fatos não esquece de trabalhar com os pressupostos posse mas pacífica e animus domini fala da posse exclusiva de novo dos fatos bate nisso caixa alta negrito fala que a gestão é exclusiva o que é a gestão exclusiva? só ela faz manutenções isso é importante hein? no direito repete o 1238 do código civil enunciado 492 súmula 237 do supremo e ainda né? no direito bate no princípio da função social da propriedade fez isso? é isso recurso de apelação você pode pode dizer você pode até usar a súmula 237 nesse recurso você pode falar da prova nova né? de uma situação nova é importante informar que existe um uso campeão em andamento entendeu? você pode fazer isso pode fazer sim não vai não vai não vai parar não não vai parar mas pode gerar um efeito psicológico bom né? que te ajude entendeu? agora agora tem um problema um problema que eu queria te contar se a doutora mencionar o uso campeão no recurso de apelação o que eles vão fazer? eles vão descobrir o uso campeão eles vão lá e vão se habilitar entendeu? então pensa direitinho porque mencionar no recurso não vai gerar muito efeito e vai acabar o causionando eles vão achar esse uso campeão entendeu? eu não mencionaria não eu não mencionaria não teria teria aí sim você pode é teria porque o que a doutora faria? faria uma ação declaratória de nulidade das sessões de direitos hereditários da escritura pública depois vai lá no inventário e fala ó, existe uma ação de nulidade aqui algo muito grave incidental requer a suspensão do inventário até que seja resolvida essa questão entendeu? aí a chance é grande é é uma anulação né? anulação anulação porque é porque é na verdade qual que é o problema da sessão de direitos hereditários? ela tem vício de formalidade né? não tem anuência não tem a descrição da área não foi do espólio inteiro então tem vários vícios por isso não lida tá daria para alegar nessa segunda na verdade a ação de rescisão não é a única ação que a doutora consegue usar é a nulidade porque no primeiro momento ocorreu a nulidade por vícios de formalidades no segundo caso também é a ação de nulidade mas a tese é outra existe um vício de objeto o contrato tá errado entendeu? o contrato tá errado vício de objeto de objeto lá no não caberia a ação é a mesma a ação é a mesma mas a ação é a mesma mas com teses diferentes você viu? caso complexo mesma ação teses diferentes em cada ação interessante hein? doutora e lá no pedido é mas não agora já tem o caminho hein? tem o caminho agora lá no pedido dos campeões não esquece de pedir a procedência da ação para a abertura de uma nova matrícula hein? importante hein? manifestação do MP manifestação do MP manifestação das fazendas união, estado, município e não esquece de pedir a citação dos confinantes apresentados pelo cartório e a citação dos últimos proprietários que constam na matrícula confinantes requer a citação dos confinantes e a citação do último proprietário que conste na matrícula da área maior isso mas aí deixa o juiz descobrir isso e ele vai pedir a citação dos herdeiros entendeu? é e esse é caso de uso campeão judicial hein? não é extrajudicial não eu falo porque hoje em dia tudo é modinha né? uso campeão extrajudicial que lindo é não tem nada a ver é não é a pessoa nem como o cartório fala doutora você quer que você é o cartório o cartório fala assim doutora a senhora quer fazer eu perder meu cargo? né? abertura de nova matrícula o valor da causa é o valor venal como é só parte da área a doutora pode pedir para um corretor de imóveis fazer uma avaliação hein? outra dica de ouro outra estratégia secreta aí né? é porque porque se a doutora se a doutora trabalhar com o valor venal o que que vai acontecer? o cliente vai pagar um valor maior né? faz uma avaliação porque o valor venal não corresponde à realidade ela só tem um pedacinho das duas áreas né? entendeu? doutora eu vou fazer assim eu vou atender agora